Fala amigos do meu canal e do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais Pessoal, hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês as flores de maio as flores das mães, por que não dizer, né? Essas são as flores de maio do mês de maio e eu vou mostrar pra vocês agora, ó que linda ela fica assim mesmo, pessoal ela não abre mais do que aqui isso aqui a flor fica assim e dura, pessoal o pé tá cheio de flor faz dias elas duram bastante e fica assim, ó são lindas, eu era louca pra conseguir um pé dele é esse é um pé de hibisco mas pra vocês verem a diferença eu vou mostrar, ó esse aqui é o hibisco aqui na nossa região nós chamamos de lampião, pessoal mas na verdade é hibisco que chama essas plantas ó, esse aqui é um hibisco que abre a flor bastante fica bem aberto assim, ó tem de várias cores aqui eu só tenho dessa cor mas tem ela de várias cores e esse aqui eu acredito que é um hibisco mas ele é diferente as florzinhas dele ficam assim, ó olha só que lindo eu vivia louca por um pé desse hibisco e eu consegui a muda e plantei aqui e agora ele tá cheio de flor e dura bastante as flor, pessoal eu acho uma coisa linda as flores de maio eu ainda tenho pra mostrar pra vocês essa flor aqui, pessoal que curiosamente também chama flor de maio é, olha só que linda eu plantei aqui dentro desse vaso ela cor de rosa aqui, ó, tá abrindo e vermelha e branca mas eu acredito que a branca é, casou com as vermelhas e tá dando tudo vermelho mesmo eu acho que essa aqui vai abrir branca não tenho certeza, não aí era plantada das três cores aí tá abrindo aqui a vermelha, ó olha só que lindo e curiosamente elas já chamam flor de maio porque abre mês de maio alguns chamam elas de flor de seda e para os amantes de orquídea eu tenho essa orquídea aqui, pessoal, ó que ela abre nesse mês de maio também de maio a junho, julho aí, ó, tá abrindo outro cacho aqui e tem essas lindas aqui abertas, ó e aqui, por curioso ela já tem cinco dias abertas tá durando bastante porque ela não é orquídea que dura muito, não ó a folhinha essa, pessoal, é a ablete olha eu falando o nome da orquídea errado aqui, pessoal essa é a catileia valqueriana catileia valqueriana essa aqui é no tom pink e eu tenho ela no tom lilás também essa é uma das orquídeas que o pessoal mais gosta, pessoal porque é linda a flor, né é grande, bonita olha que exuberância dessa flor aqui pra mostrar pra vocês também, pessoal tem uma orquídea epidêndrica, ó essa é na cor vermelha aqui em casa tem ela cor rosa, laranja olha olha pra onde ela veio da flor, ó plantem ela no vaso, ó ela foi ela vai dando os gaio e vai dando raiz e vai ficando assim, ó ó olha que raiz, ó olha o vaso dela aí, ó ó ela começou a dar flor agora aqui vai abrir um cacho super grandão, ó uma haste floral grandona vai dar uma flor bem grande que a flor dela dá maior do que tá aqui aqui ela tem dado pequena por causa ó ela dá várias artes floral ao mesmo tempo ela é uma orquídea que eu gosto bastante essa é aquela orquídea antiga que você vai encontrar na casa da vovó é aqui na minha região ela é uma orquídea bastante conhecida é a orquídea epidêndrica ela dá flor o ano inteiro é você planta ela até no chão na terra ela sai ela é uma orquídea super fácil de cuidar e que produz bastante flores aqui pessoal são minhas orquídeas que eu coloquei no coqueiro eu quero mostrar pra vocês essa aqui, ó ela nunca tinha produzido flores coloquei ela nesse coqueiro aqui ela já veio produzir a flor é uma mini orquídea olha que lindo que coisa mais linda é a florzinha dela é pequena mas é linda, pessoal ó olha só que coisa mais linda, ó eu nunca tinha visto a flor dela coloquei ela aqui no coqueiro ela gostou já saiu raízes novas e deu essa linda flor a raizinha dela, a cor que é ó as raízes dela é dessa cor aqui, ó olha só que linda esse aqui eu ganhei e eu não sabia nem a cor aqui, pessoal eu tenho umas catileia vulqueriana com botão, ó e eu coloquei no coqueiro aqui elas gostou muito já começou a dar botão eu não sei a cor eu espero que sejam cores diferentes mas não tenho certeza então eu tô esperando abrir pra eu ver se é da mesma cor das que eu já tenho ou se é cor diferente aqui outra com outro cacho pra abrir agora é a época delas dar flores produzir suas flores e elas estão todas abrindo flor e agora eu espero que seja de cor diferente mas se não for fico feliz do mesmo jeito o importante é ter elas aqui e o cuidado é super importante pessoal com a orquídea essa aqui, por exemplo ela gosta muito de pau de saína e pau de madeira elas estavam no vaso e não tava saindo dando saída não tava bonita eu coloquei no coqueiro elas já são bastante raiz nova como vocês podem ver, ó e estão ficando super bonita e já tá começando a dar produzir flor flores aí, ó como vocês verem meus coqueiros tudo cheio de orquídea eu aproveitei que deu bastante chuva esse ano coloquei minhas orquídeas várias delas no coqueiro pra ver como vai sair e tem dado certo essa aqui, pessoal tava dando umas lindas flores, ó ia dar uma flor amarela essa aqui é a folha dela mas tava com um caixinho pra abrir aí veio um pessoal aqui e elas foram e quebraram o caixinho dela vocês podem imaginar como eu fiquei chateada, né porque nós que gostamos de orquídea nós ficamos ansiosos pra ver elas abertas aí você tem uma orquídea dando flor vem alguém quebre a haste floral dela dá muita raiva, pessoal eu não fiz nada não falei nada mas fiquei bastante chateada e por último, pessoal vou entrar aqui no meu cantinho verde pra mim mostrar pra vocês mais uma espécie de flor esse aqui é meu cantinho verde pessoal aqui tem bastante espécie é um lugar que eu gosto bastante então aqui tem espécies lindas bastante interessantes aqui é mais a folhagem coisas folhagens que eu gosto aqui, pessoal eu vim aqui mostrar pra vocês essa maravilha aqui, ó olha só é a primeira vez que ele deu um cacho aqui eu tava louca que ele produzisse as flores porque as flores são super lindas ele demorou dar essas flores mas enfim eu tô vendo ele de flor a flor dele é super linda, ó dá um cacho cheirosa esse é o Narciso pessoal olha só que lindo eu conheço como Narciso olha as folhagens dele que coisa mais linda mais brilhante, ó já tenho ele há uns 3 anos é a primeira vez que ele dá flor aqui ele é uma planta que demora dar flor demora florir depende dos cuidados também que a gente tem com ele é linda as flores de Narciso, né pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo quem gostar e não é inscrito já se inscreva no canal ative o sininho pra receber as notificações deixa comentário e like aí pra mim compartilhe com os amigos nas redes sociais beijo pessoal tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus te permitir